Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jogos da primeira fase da Copa Sul-Americana. Datas, horários e resultados dos jogos a Copa Sul-Americana está de volta. O torneio abriu sua primeira fase nesta terça-feira com cinco jogos. O Brasil terá seis representantes no torneio. América-Minas Gerais, Botafogo, Goiás, Red Bull-Bragantino, Santos e São Paulo. Primeiro não faça fase, e vá direto para a fase de grupos, que está marcada para começar em abril. Meio ansioso para Serquilha Grande Conquista? A disputa começa em uma semana com a primeira fase. Confira a tabela de jogos. Pique Twitter com BBZN1WCJ43Is. Vale lembrar também, que a Comebol anunciou mudanças no formato da Sul-Americana 2023 para cada chave da Libertadores.